Oi! Bom, seguinte, estou entrando no ar aqui mais uma vez, gosto de gravar vídeo aos sábados, porque de sábado aqui o programa ele é um pouco mais flexível, a gente não tem aquele compromisso com os horários assim dentro da programação, então é um pouco mais tranquilo, a gente fica mais à vontade e você acompanha mais uma abertura agora! Comunicando... Matheus Augusto Aqui primeiro Regional Ativa tarde bom, sábado pra vocês! Dá licença aí que eu tô chegando, hein? Regional FM Matheusinho já tá na área Brasil! Lá do lado, sábado sertaneiro Sona Regional Você ouve o que gosta! Antes de desistir Ouvinte pede E a Regional toca Eu vou sentir falta, eu vou E que eu vou sentir falta Ouvinte pede Mas eu não, eu não tava terminando não E a Regional toca Claro que toca Oi! Detona Matheus Detona Matheus Sabadeu 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 Cheio do planeta Que o sabadeu sempre é dentro até às oito horas da noite Sabadeu Vamos lá Sabadeu Ligou 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 Detona Matheus Detona Matheus Detona Matheus Comunicando Matheus Augusto Relígio Mais louca Mais sucesso Alô meu povo Estamos na área Chegando para o nosso primeiro programa ao vivo de dois mil e vinte e um Dois de janeiro Como é que tá as coisas por aí? Tá tudo numa boa Um ótimo final de semana pra você No relógio Quatro e quatro Matheus Augusto Tá na área Pra detonar Cento e três Vírgula cinco É meu povo A sua rádio Beijo na UFD Porque se não for pra detonar A gente nem precisa vir Detona Matheus Como é que tá as coisas por aí? Tá tudo certinho? Como que você passou a virada? Tudo numa boa? Estamos chegando ao vivo por aqui A partir de agora Você já sabe O nosso esquema é sempre o mesmo O WhatsApp é à sua disposição 9-9107-8858 Pra você pedir o seu som O DDD é o 17 Vai lá, grava o seu áudio Manda o seu alô pra quem você quiser Pede a sua música Que a gente toca a partir de agora Até as oito horas da noite Sobe a audiência da Rádio Resolar Brasil Vamos pra cima Feliz Ano Novo pra você Vai ser um ano especial A gente precisa acreditar E aproveitar esse momento Pra renovar as nossas esperanças Não é não? Chega mais até as oito A gente detona Ano Novo Tudo de bom pra você Tudo de bom pra você Primeira de hoje Com os baróis da pisadinha É... Recairei Beijo Sobe o som Já faz uma semana Que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Henrique e Juliano Com João Neto e Frederico Não tô valendo nada Agora 4h15 no seu rádio Henrique e Juliano E João Neto e Frederico Gustavo Lima Com o chão de avião Algo mais Passou por aqui também A primeira de hoje Com os baróis da pisadinha Recairei 4h15 Uma ótima tarde pra você Feliz Ano Novo Regional FM Feliz Ano Novo pra Abigail Detona tudo, Mateuzinho Vamos detonar, Abigail Beijo Tudo de bom pra você Alô, Tel Boa tarde, Tel 91078858 Gustavo Lima Quem pediu Foi a minha amiga Angela Escovar Tudo bem por aí, Angela Feliz Ano Novo pra você Toda a família também Ouvindo a gente aí, né Coisa boa Obrigado pela companhia também Da Sandra Tudo bem, Sandra Boa tarde Boa tarde, Mateuzinho Meu querido Oi Aqui é a Sandra Biscasse De Palmeira do Oeste Manda um alô aí Pro meu esposo Evandro Biscasse Pra minha mãe Maria de Fátima Pro meu pai Hoje eu estou aqui Na casa da minha mãezinha Em Urânia Boa Manda um alô aí Pra nós Toca um modão aí Pra nós Detona, Mateuzinho Beijo Obrigado pela companhia De vocês Toda a família O pessoal de Urânia Grande audiência Da Rádio Regional Em Urânia também Deixa eu mandar um beijo De boa tarde especial Pra Marielle A mãe Tá um Tudo bem Beijo Boa tarde pra você também E a Sônia Tá ouvindo a gente Tudo bem, Sônia? Boa tarde, Mateus É a Sônia Toca pra mim Marília Mendonça Primeiro você some Segundo você irá Ver a ONU Só pra mim curtir, tá? Eu não retiro, tá bom? Tá Um feliz ano no Rio pra você, tá? Tudo de bom Um bom final de semana Obrigado pra você também Vamos curtir o som Da Marília Mendonça Regional Regional FM Aqui toca O que você gosta Aqui toca O que você canta Faz assim Primeiro lugar Você some Segundo lugar Vira homem Você é o terceiro Que me perdeu Uou!